Boa noite! Good evening! Good evening! Como você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus! Graças a Deus! Gente, eu tô super empolgada pra nossa live. Tava aqui contando pro pessoal, te apresentando sobre... apresentando a sua metodologia, que você tem a Semana da Liberdade pras pessoas ganharem influência em inglês. Eu quero que você conte. Tem tanta coisa que eu quero que você fale aqui hoje. Mas pra gente começar, Felipe, eu quero que você se apresente pras pessoas. Quem você é? O que você faz? E quantas vidas você tem mudado ao longo dos anos? Show! Show de bola! Antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa pra todo mundo que tá assistindo a gente, né? Deus é fiel. Nunca, nunca, nunca desista dos seus sonhos. Eu me lembro, comentei isso com a Bela, acho que a minha esposa tá até assistindo, lembra disso. Há uns 3, 4 anos atrás, eu tentei fazer uma live com a Bela Falcone. Nem sei o que aconteceu. Não sei nem pra onde que foi parar. Eu mandei um e-mail, alguma coisa assim. Eu sei que não aconteceu. E quantas vezes a gente tenta uma coisa e não dá certo e a gente desanima. A minha esposa lembra dessa história. Eu falei, cara, meu Deus, a minha esposa te assiste há anos. Anos, anos, anos. Como que ela chama? Jéssica. Jéssica, um beijo. Jéssica, até o nome dela é American. O nome da sua história, o que você malhava, onde é que você malhava, o que você faz. Tudo, tudo. E aí um dia ela me contou de você e quando ela me contou, eu falei, caraca, tem tudo a ver com projetos em inglês e não sei o quê. Enfim, não deu nada e hoje aqui estamos. Então não desista dos seus sonhos. Glória a Deus. E quem te procurou fui eu. Olha só como que são as coisas, né? Você me procurou lá atrás. O e-mail foi pro limbo. Ninguém sabe onde foi parar esse e-mail. Agora estamos aqui juntos. Agora minha mãe vai ser sua aluna também. Eu tô sabendo que ela tá super empolgada, que ela se inscreveu já na lista de espera. E ela vai ser sua aluna, ela vai aprender inglês, porque minha mãe mora nos Estados Unidos. Ela tá assistindo aqui a live. Eu não sei quantos anos. Até hoje ela não consegue falar. Eu falo, mãe, você fala sorry. Mãe, não é sorry, mãe. Não é S-O-R-I, mãe. É sorry. Ela não consegue fazer... Eu falei, mãe, você tem que aprender. Então agora você vai destravar essa fluência com o Felipe. Total. Não, e o mais engraçado, Bela, só pro pessoal entender, eu tinha ido fazer um procedimento cirúrgico, eu estava sedado, quando você mandou o Instagram. E a minha esposa viu. E ela falou que no meio da cirurgia, eu acordei, peguei meu celular, vi meu Instagram, vi sua mensagem, e apaguei, e achei que era loucura da minha cabeça. E ela falou que eu voltei pra casa assim, deitado no carro, assim, amor, eu estava tão doido que a Bela Falcone me chamou na cirurgia. Aí ela, não, ela te mandou a mensagem de verdade. Aí eu, hã? Mentira. Enfim. Você operou de quê? Eu não sabia dessa história. Você está bem? Eu estava terminando o procedimento. Estou tudo bem, procedimento cirúrgico dentário. Mas deixa eu contar, parar de enrolação. Eu, até os meus 28 anos de idade, eu não falava absolutamente nada de inglês. Era tipo sua mãe. Nada, nada, nada. Você falava sorry? Falava, eu, cara, eu não falava nada de nada, assim, eu tinha um amigo que ele sabia tudo de inglês, ele tentava assistir filme comigo em inglês, e era um desastre, eu ficava com raiva dele. Eu sei que eu não falava, ele não entendia nada, não falava nada. E, com 23 anos de idade, ou seja, volta cinco anos na história, eu sofri um acidente de carro, que foi a primeira e a única vez na minha vida que eu vi o mundo espiritual, eu vi um anjo de Deus me salvando. A minha mãe orava por mim há 10 anos, e eu estava andando na rua, embriagado, dirigindo o carro, e eu fui fazer um gato, e tinha uma fiorina subindo, e ela pegou bem na porta do motorista, amassou o carro todinho, e eu só não estou paralítico, ou nem estou aqui, nem estaria aqui, porque Deus me salvou. Amém. E ali, eu fui para um retiro espiritual, duas semanas depois, me converti, mudei radicalmente de vida, entreguei minha vida para Jesus, entrei na igreja com tudo de cabeça, comecei a devorar a Bíblia, e comecei a engolir a Bíblia. Resumindo a história, eu era um perseguidor da igreja, dava bolo em todos os líderes de selo, ficava marcando, e hoje eu sou um pastor. Mas a história da igreja com o inglês... Está tipo um Saulo de Tarso. Tipo isso, assim. Foi preciso cair no chão, ficar cego. Foi preciso. Foi preciso um Ananias vir te encontrar. Total. Total. Exatamente. E aí, em 2006, quando eu tinha 25 para 26 anos de idade, um pastor americano veio pregar, e ele chegou para o bispo e falou, cara, eu quero um jovem seu para ir lá nos Estados Unidos e ensinar a gente o que vocês estão fazendo. E o bispo me chamou e falou assim, olha, o nome dele é Creflo Dollar, o pastor. Ele está querendo uma pessoa para ir para lá, seu nome foi levantado, você iria? Eu falei, quê? Na hora? Você fala inglês? Não, não fala inglês. Ele falou, cara, então vai ficar fluente, que quem sabe você... Por isso que é a Semana da Liberdade, porque na época de Jesus, quem dominava era o Império Romano. E Jesus, apesar de ser judeu, deixou o Novo Testamento em grego, porque era a língua dominante da época. E hoje nós vivemos, eu chamo isso de um Império Américo Britânico, é um Império do Inglês. Então, por mais que você seja... Eu gosto até de contar isso, por mais que você seja cristão, que você creia em Deus, aquilo que Deus pode fazer na sua vida, no mundo de hoje, é potencializado pela fluência no inglês. Então, eu fui... Depois eu dei uma procrastinadazinha básica, mas lá para 2008, 2009, eu comecei a estudar de verdade. Fui para a escola, fiquei um ano rami-rami, não saía nada. Achei um dia um professor americano que mora no Japão, vendendo um curso na internet, comprei, que foi onde eu aprendi o poder do áudio, que é uma das bases do meu programa de fluência. E aí, eu fiz uns sete, nove meses daquele negócio, meu inglês mudou, eu chamei um amigo meu, que é bispo na igreja hoje, na época ele era pastor, falei, vamos comigo para os Estados Unidos, eu preciso testar meu inglês. Bela, eu literalmente falei para ele, eu preciso testar o meu inglês. Porque eu estava aqui treinando, treinando, e parecia que tinha evoluído muito, mas eu falei, só se eu for para saber. Resumindo a história, a gente foi, teve um acidente de carro lá, um mexicano, com uma blazer, bateu no meu carro, foi polícia, seguradora, guincho, eu falei tudo, vi que o meu inglês realmente estava bom, voltei, e aí um amigo meu da igreja, um outro amigo meu ficou sabendo, estava num processo seletivo, foi uma grande escola de inglês, e me chamou, eu fui, comecei a dar aula, e no primeiro dia que eu dei aula de inglês, eu descobri o que eu tinha nascido para fazer, eu falei, é isso, eu nasci para ajudar pessoas através do ensino de inglês, e aí dei aula naquelas escolas, depois de um tempo, aquele sonho que tinha ficado enterrado lá atrás, apareceu, eu fiquei fluente de verdade, apareceu uma oportunidade, o bispo me chamou e falou, surgiu, você quer ir? Vamos, foi eu e a minha esposa, na época era a minha noiva, a gente casou, duas semanas fomos, a gente passou a nossa lua de mel lá, inclusive, ficamos lá seis meses, voltei, quando eu voltei, eu já não queria mais dar aula nas escolas, que eu vi que as pessoas não falavam inglês de verdade, eu não tinha liberdade de fazer, do jeito que eu acreditava, e aí eu comecei a dar aula particular, dois virou quatro, quatro virou oito, oito virou vinte, quando eu fui ver eu tinha 130 alunos, e aí uma pessoa começou a falar, você tem que ir para o online, você tem que ir para o online, e eu resisti, porque eu achei que eu ia perder a minha capacidade de impactar as pessoas, eu ia perder a minha capacidade de gerar transformação, eu fiquei um ano, pouca gente sabe disso, eu fiquei um ano resistindo, só que chegou uma hora que eu não tinha mais opção, porque eu saía de casa, cinco e quarenta da manhã, eu voltava às onze horas da noite, dava aula o dia inteiro, minha agenda extremamente lotada, e a minha esposa engravidou, da nossa filha, que hoje a Isabela tem quatro anos, e eu tive que arrumar uma solução, e aí eu falei, cara, eu vou fazer um teste, eu vou fazer um teste, e testei, em 2018, a gente, teste entre aspas, que eu sou muito oito ou oitenta, então quando eu falo teste é o seguinte, virou o ano, eu cheguei para os meus alunos, falei, gente, não vou mais continuar, eu vou fazer uma outra coisa na minha vida, coincidiu, muito, e aí eu vou até dar uma pincelada aqui, como é que fala, um jabá, pouca gente sabe, o grande segredo do meu sucesso é, Mateus 6,33, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas, eu moro em Brasília, a quarenta e cinco minutos de Brasília, tem uma cidade, desse tamanzinho, desse tamanzinho, com cem mil habitantes, do estado de Goiás, nem BF é, e eu sou um cara muito urbano, se eu pudesse, eu moraria em Nova York, Manhattan, quando eu piso o pé em Manhattan, parece que está botando um peixe na água, parece que o asfalto de Manhattan, ele me energiza, parece que eu nasci para aquela cidade, eu tenho até uma coisa, eu acredito que Deus tem um propósito para mim lá, em algum dia, no futuro, mas eu moraria em Nova York, eu sou urbano, e eu fui para uma reunião, e o bispo, meu bispo falou assim, eu estou precisando de um casal de pastores, para assumir a igreja de Formosa, que é essa cidade, e que para você ter ideia, ela fica no caminho, da fazenda da minha, da família da minha esposa, e um dia, voltando da fazenda para Brasília, de Brasília para a fazenda dela, passa por Formosa, voltando da fazenda, a Isabela fez cocô, e fez muito cocô, na fralda, mas assim, estava empesteado o carro, mesmo tendo sido na fralda, tive que parar na estrada, e eu parei, num acostamento de Formosa, e a minha esposa, quando ela estava limpando a fralda da Isabela, falou assim, amor, o que ia ser de vocês, o que ia ser, o que aconteceria, se um dia o bispo enviasse a gente para cá, eu falei, eu surtava da cabeça, eu fui enlouquecer, se eu tivesse que morar aqui, eu ficava louco, porque cidade pequena, para mim, é muito difícil, e nessa reunião, em 2018, o bispo falou, eu estou precisando de um casal, para assumir Formosa, e eu, na hora, virei para ela, falei, posso pedir, tem coragem, ela falou para mim assim, você está fazendo o que sentado aqui ainda, minha esposa é doidinha de tudo, no sentido assim, fé, ela tem fé mesmo, não é essas conversas, ela falou, você está esperando o que, quizá não foi ainda, fui, falei com o bispo, e fomos, e o tchan da história é, um professor de inglês, sai da capital, para morar no interior do Goiás, e foi lá, que Deus, explodiu minha vida, porque lá, eu aprendi, que não é quão perto, eu estou do sucesso, mas quão perto, meu coração está, do reino de Deus, que vai fazer a diferença na minha vida, e aí, casou isso, porque eu estou contando essa história, porque eu juntei, que eu ia ter que ir para lá, com o online, e entrei de cabeça, então, o teste foi assim, se não der certo, não sei o que vai ser da minha vida, vendi meu carro, investi tudo na empresa, e no final das contas, hoje, dois anos e meio depois, nós somos o top 3 do online no Brasil, estamos entre os 3 maiores, temos mais de 7 mil alunos, matriculados, são mais de 12 milhões de pessoas alcançadas já, e tudo isso, e no final das contas, eu estou mudando muito mais vidas, através do online, do que eu fazia no presencial, acabei descobrindo que o que eu mais tinha medo, na verdade, é o que eu mais estou conseguindo fazer, através da jornada do inglês, então, esse é o Felipe André. Sensacional, que história linda, agora deixa eu te contar um pouquinho da minha, que a gente está se conhecendo virtualmente, a gente nos conhece pessoalmente, eu me identifico muito com você, porque quando eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, eu estava cursando direito aqui no Brasil, não estava gostando, não estava feliz, eu entrei para a faculdade com 17 anos, muito novinha, e minha mãe ralando muito para pagar a minha faculdade, a gente vivendo com muita dificuldade, sou filha de pais separados, e não tive moleza na minha vida, trabalho desde novinha, e eu estava cursando o direito, e falei, cara, eu quero ir embora para os Estados Unidos, porque eu tinha um sonho de fazer high school, nos Estados Unidos, só que eu não tinha grana, e aí eu lembro que eu tentei no Rotary, tentei vários intercâmbios, tipo de bolsa, não rolou, todos negaram, e eu falei, ok, não tem o que eu fazer, não tenho a grana, não tem quem me banque, minha mãe não pode me mandar, então eu vou ter que esperar, juntar esse dinheiro para um dia fazer, quem sabe, um curso de inglês, ou uma faculdade fora, até então eu não falava assim, eu falava, porque quando eu tinha 11 anos, e os meus pais se separaram, a gente ficou numa situação financeira muito difícil, então eu não saía assim, eu não ia para a festinha, eu não viajava, não saía de final de semana, para casa de amiguinho, não tinha programa, então eu ficava em casa, e eu ficava estudando, eu tinha mania de ver filmes, eu via muito filme legendado em inglês, e escutava muita música em inglês, e na época não tinha internet, então o que eu fazia, eu ia no centro da cidade, eu comprava Michael's, eu acho que é um dicionário, Michael's, uma coisa assim, existe isso? um verdinho, eu comprei um usado, na Galeria do Ouvidor, que é um lugar no centro da cidade aqui, de BH, que vende livros usados, comprei um livro de gramática, para iniciantes, e comecei a estudar sozinha, e comecei a escutar músicas, eu era muito fã da Alanis Morissette, na época que é canadense, tem um sotaque anasalado, que é um pouco diferente do sotaque americano, eu acho às vezes mais difícil um pouco, e ia traduzindo as músicas dela, com o meu dicionário, e ela fala várias gírias, e não está no dicionário, então traduzia tudo errado, às vezes não dava para fazer sentido nenhum, a música, eu falei, gente, eu preciso aprender essa língua, e aquilo ficou na minha cabeça, e eu fui estudando, e eu me lembro que aos meus 15 anos, Felipe, a minha avó, falou, Bela, eu vejo que você é muito apaixonada pelo inglês, eu quero pagar para você um curso de inglês, na cultura inglesa, e eu me lembro que na época, a cultura era uma escola, eu não sei hoje, eu não tenho muito mais noção, mas eu sei que na época, hoje o mundo está online, acho que poucas pessoas vão para uma escola de inglês hoje em dia, mas eu me lembro que na época era a escola que tinha, não existia essa coisa de internet, fui para lá, eu fiz o meu teste com a diretora, sei lá, responsável lá da escola, e eu crente que eu ia entrar no primeiro, lá, no primeiro nível, basic, aí ela virou e falou, olha, você passou no teste, a gente vai te colocar no advanced one, aí eu falei, no avançado, mas porque ela falou que a sua gramática é muito boa, o seu conversation precisa de ser improved, mas a sua gramática é muito boa, eu falei, ok, entrei, aí eu fiz, sei lá, um mês de advanced one, eles me mudaram para o três, e eu saí de lá com proficiency, eu fiz uma prova de proficiência, enfim, eu não me lembro se na época eu fiz o BAC, que eu era o Business English Whatever Certificate, uma coisa assim, mas eu acho que eu não cheguei a fazer, não me lembro, eu queria ter feito, mas eu não lembro se eu fiz, e aí, enfim, resumindo a história, passei todos esses anos, super empenhada em estudar, em me dedicar, eu não tinha recursos, mas eu fiz o que eu pude, onde eu estava e com o que eu tinha, né, naquela época, e aí, quando eu consegui ir para os Estados Unidos, eu vendi bijuteria, vendi rifa, quebrei calfrinho de moeda da minha mãe, que ela juntava não sei quantos anos, e consegui pagar passagem, e fui, sem grana para nada, sem onde morar, imobilei minha casa com móveis, depois quando eu consegui um lugar, minha casa era com móveis do lixo, que eu ia catando lixo, imobilei minha casa, dormi no chão, depois comprei um colchão que era lotado de bad bug, né, de percevejo, trabalhei de taxista na padaria, trabalhei limpando, trabalhei em hotel, trabalhei de garçonete, trabalhei de tudo que você imaginar, mas, resumindo a minha história, hoje eu sou uma pessoa que fala inglês fluente, sou uma pessoa que tem um bachelor e um master degree fora, né, um bacharelado e um mestrado nos Estados Unidos, e eu entendo perfeitamente porque que Deus não quis me enviar para o high school, porque não era para ser, talvez eu fosse me desviar do propósito, né, porque toda garota e garota de high school, eles são meio, né, crazy, então eu fui na hora certa, com a cabeça certa, com o mindset certo, com a certeza do que eu queria, e agora a gente voltou para o Brasil, eu fiquei 13 anos, né, a gente vai ficar por aqui nos próximos anos, pretendo que as minhas filhas estudem lá, elas nasceram lá, a gente é cidadão americano, eu pretendo muito que elas tenham um futuro lá, mas eu conquistei o que eu queria, por isso que eu fiquei alucinada pela sua metodologia, porque eu falei, cara, it's possible, é possível, você consegue destravar coisas na sua cabeça que você nem imagina, isso que você falou é maravilhoso, é isso, buscar e pôs primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Quando a gente faz as coisas pensando, e você sabe, eu vou, desculpa se eu estou me prolongando, eu quero muito que você pare, você vai falar o tanto que você quiser, mas só para concluir essa primeira parte, que eu achei sensacional que você falou isso, porque as pessoas acham que buscar o reino de Deus é só, é você servir na igreja, é você ser missionário na África, é você fazer literalmente coisas pertinentes à igreja como um templo, assim, eclesiástico, no ambiente eclesiástico, e não é, buscar o reino de Deus e sua justiça é amar ao próximo como a si mesmo, é servir ao próximo, é fazer tudo aquilo que Jesus nos ensina, então isso é buscar o reino de Deus também e a sua justiça, então quando a gente é útil, quando a gente deixa um legado, quando a gente não pensa só na gente, mas em ser útil para esse mundo, Deus vai acrescentar as coisas na nossa vida, muitas vezes a gente pede uma coisa e não recebe porque a gente pede mal, a gente pede para a nossa própria vanglória, e vanglória nada mais é do que glória em vão, então eu admiro muito o que você tem feito, eu quero muito saber mais, eu quero que você conte mais, agora especificamente sobre isso que você tanto fala, como usar a fluência para ter sucesso, me fala um pouco sobre isso. Deixa eu só, você falou, aliás a minha família é toda de BH do Sion, você falou, estamos de volta aqui em Belo Horizonte, eu lembrei disso, e você contou uma coisa, que eu preciso contar uma história, cara, eu não sei se você lembra uma época que patins chegou no Brasil, explodiu, foi a febre dos patins, eu me lembro, tinha um patins, chamava Tarmac, que era muito, muito famoso, era o patins, era o roller, ou aquele de quatro rodinhas? Não, não, quando chegou o roller mesmo, que são aquelas quatro rodinhas, né, em linha, e eu me lembro que eu fui comprar nos Estados Unidos, porque ele era muito caro aqui, e Bela, eu liguei para lá, não tinha internet na época, igual você falou, né, e eu liguei para lá com um dicionário picareles na mão, e, resumo da história, a minha mãe saiu para trabalhar, eu liguei, e eu ia conversando com uma mulher com um dicionário na frente, e quando chegou a conta de telefone, a conta de telefone custou quatro patins, o patins chegou, mas assim, sem brincadeira, dava para eu ter comprado quatro no Brasil com o preço, eu acho que eu fiquei três horas com a mulher num telefone, numa ligação para um outro país, à tarde, porque tinha, quem é mais, quem sabe disso, a idade, né, naquela época, tinha umas histórias, se você ligasse, está o horário, hoje em dia, está muito diferente, ninguém liga para ninguém, mas assim, eu liguei à tarde, no pior horário, fiquei duas horas de tempo com a mulher no telefone, e você contou a sua história do dicionário, enfim. E tudo que você falava nessa época era o quê? The Bible is on the table, não é nem book, né, porque a gente é crente, the Bible is on the table. Nem isso eu não falava, eu não falava, cara, nada de nada, eu me lembro, a minha prima, ela foi fazer, ela foi fazer high school na Suécia, e ela voltou mega fluente, super, hiper, ultra fluente, e ela ficava tentando me explicar, I am, you are, he, she, it is, e eu ficava, mas não entrava na minha cabeça, o verbo to be, uma coisa tão ridícula, mas não entrava na minha cabeça, e para ainda finalizar essa parte que a gente estava falando, eu achei muito forte o que você disse, e eu até acredito que, para quem não tem uma certa intimidade com a Bíblia, um pouquinho antes desse versículo, Jesus estava falando sobre onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração, e aí ele começa a falar, não andeis ansiosos, com que a vez de comer, com que a vez de vestir, e ele encerra, Mateus 12, né, Mateus 12, Mateus 6, do 19 em diante, ele começa a falar desse assunto, ele entra nessa, ele entra nessa vertente, que culmina com, buscar e pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o que eu estou querendo dizer com isso, que é o que eu acho que você falou, que tem tudo a ver, a gente às vezes, até porque é mais fácil, mistificar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque está fora do meu alcance, é algo que só outros podem fazer, e aí, como eu mistifico e está fora do meu alcance, eu posso passar adiante, fingir que não é comigo, mas o que a Bela falou é muito forte, qualquer um de nós aqui, hoje, pode buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mudando seus tesouros, suas prioridades, não é questão de o que você faz, igualzinho você falou, mas eu não sou um pastor, mas eu não sou um líder, um obreiro, não é sobre isso, é sobre o coração, é sobre o seu tesouro, e eu falo de carteirinha, desde o dia que eu tomei esta decisão, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a minha vida, ela é só, pronto, aqui, essa live é uma prova disso, quem, eu to, não, Bela, Bela, olha que engraçado, aliás, deixa, vou dar esse parênteses, que é uma outra coisa que mudou na minha vida, eu parei de querer dar o testemunho e comecei a querer ser o testemunho, ao invés de eu querer dar o testemunho que alguém me abençoou, eu comecei a querer ser o testemunho que alguém contou que foi abençoado pela vida do Felipe, e você, Bela, foi literalmente Deus aos que nele descansam, ele dá enquanto dormem, foi literalmente isso, eu estava, olha, quando você busca Deus em primeiro lugar, eu estava deitado, dormindo, e eu acordei com a mensagem da Bela Falcão, então assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é fenomenal. Entrando na segunda pergunta que você falou, eu falo muito o seguinte, que foi inclusive a pegada da Semana da Liberdade, eu chamo da prisão invisível do século XXI, se a gente perguntar para qualquer pessoa que está nos assistindo agora, qualquer pessoa, você é livre, todo mundo vai falar, sim, óbvio que eu sou livre, eu sou livre, mas é livre mesmo? Sim, eu sou livre, mas peraí, você é livre para assistir o filme que você quiser, ou depende se a Netflix quis legendar o filme que você está afim de assistir? Porque nem todos eles legendam para português. você é livre para assistir a série que você quiser, ou você depende da Amazon Prime, alguém lá teve vontade de traduzir português. Vamos dar um outro exemplo. Digamos que a Bela Falcone, Deus fale no coração dela, eu quero um livro seu com fulano de tal, e é em inglês o livro. E ela solta esse livro. você é livre para ler o livro da Bela Falcone, que eu vi que você está lançando como se não houvesse amanhã, e tem um outro que você mostrou que estava na estante ontem, digamos que ela lance mais um livro em inglês. Você é livre para ler o livro dela em inglês, ou você depende de uma editora ter vontade de traduzir o livro dela para o português? Entrando na área profissional, se eu conseguir, ou digamos, contar um testemunho para você, Bela, não sei se você conhece muito, mas eu sou muito pirado em tênis, e o jogador, eu vou resumir muito essa história, eu sou muito, ele é a Bela Falcone do tênis, o nome dele é Djokovic, você e ele tem a mesma cabeça, eu vejo suas postagens, eu vejo o que você fala, o que você pensa, a minha esposa te conhece há décadas, e ela conta coisa sua há muito tempo, e eu me lembro até hoje que um dia que ela ela estava em crise quando a Isabela nasceu, e aí eu falei, o que foi, amor? Ela, não, a Bela Falcone acabou de ter filho, olha lá, como é que ela já está, já está magra de novo, ah, meu Deus do céu, putz, então assim, o Djokovic é a Bela Falcone do tênis, a cabeça de vocês é muito parecida, e eu tenho, eu profetizo há nove meses que eu vou gravar um vídeo com o Djokovic, inclusive eu estive em Nova York antes da pandemia, na verdade, o dia que eu voltei, eu voltei porque o coronavírus explodou, e eu vi que se eu não voltasse eu ia ficar preso nos Estados Unidos, e a minha família estava aqui, se estivesse lá eu ia até ficar preso nos Estados Unidos, porque a minha família é uma coisa, mas ficar longe da minha esposa não dava, e quando eu voltei, quando eu estava no aeroporto pegando o voo de volta para o Brasil, o Trump estava anunciando que ia lockdown total e tal, e eu vim na fechada da porta, e eu fui na loja da Lacoste, na quinta avenida, e contei para o cara que eu ia gravar um vídeo com o Djokovic, que? Você vai gravar um vídeo com o Djokovic? Não, eu estou profetizando, mas anota aí, e só um parênteses da importância da fluência, e eu estou na minha mentoria de alunos, toda segunda-feira eu estou em uma mentoria com os meus alunos, contando do meu sonho, que eu vou gravar um vídeo com o Djokovic, não sei o que, papapapá, Bela, no meio da mentoria, a mão assim, assinadamente, e eu, travou a internet? Deu uma travada, Travou? Voltou? Agora voltou. No meio da mentoria, a mulher começa a balançar o braço desesperadamente, resumo da história, ela fala assim, é porque eu sou esposa do presidente do Milan, e o meu marido é muito amigo do Djokovic, eu vou te apresentar para ele. Aí, acabou, depois eu vou até te mandar o portfólio para você ver, acabou a live, e ela me chamou e falou assim, manda só um e-mail para mim, e eu vou ajeitar para vocês conhecerem, você gravar com ele, bater uma bola com ele. E eu tive que redigir um e-mail em inglês de, cara, sei lá, 30 linhas. Então, aonde eu quero chegar com essa história toda? Se a Bela Falcone chama qualquer um aqui agora e pergunta, fala seu sonho, e ela ajeita, meu sonho é conhecer o fulano, e ela fala assim, tá bom, eu vou te apresentar ele amanhã, escreve só um e-mail para mim, dizendo por que você quer conhecer ele. Não dá, o cara fala inglês, como é que eu mando um e-mail para o Djokovic em português? Isso é ridículo, não existe isso. Lá em cima, o jogo é inglês, lá no topo, a língua é inglês, não tem Fórmula 1, tênis, as maiores multinacionais, a conversa é toda inglês. Então, você, a pergunta é, você é livre para viver seu sonho, ainda que Deus faça o que ele fez com o Salomão quando subiu no monte e ofereceu mil bois, que pouca gente entende essa história, naquela época, boi valia igual ouro, o monte era grande, você imagina levar mil bois para cima de um monte. Salomão fez uma coisa muito difícil. Mas quando a gente lê, é fácil, ele ofertou mil bois, não, ele ofertou, o boi era o tesouro mais raro da época e ele teve que subir com os bois mil. Você imagina, o boi cai, ele pega de novo, aí o outro tropeça, aí o outro cansa, ele levou os mil. Quando ele chegou lá em cima, ele ofereceu e Deus aparece para ele e fala, o que você quer? Me pede que eu te dou. Então, você imagina se a Bela Falcone aqui chega agora e chama aqui, D.D.L. Rodrigues, vou realizar o seu sonho agora. Bela Falcone, Hulk Caldeirão, vou realizar o seu sonho agora. Ah, meu sonho, não sei o que, a Bela, tudo bem, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, ele tem uma empresa, ele vai te levar para lá amanhã com visto. Escreve só um e-mail para mim, ou vamos botar uma coisa mais simples, a Bela chama aqui, a Renata Jaques, eu vou te apresentar para o fulano amanhã, a gente vai fazer um Zoom, eu, você e ele. Será que a Renata fala inglês? Será que ela é livre para entregar numa reunião de Zoom tudo o que ela é, a competência dela todinha ou a Bela Falcone levaria ela para uma reunião com o presidente da Ford e o presidente da Ford ia sair sem saber a Renata se ela é boa, eu não sei nem dizer se ela é boa, a mulher não falou nada. Então, a questão é a seguinte, não vamos romantizar ou mistificar as coisas, tá? Pedro e Paulo eram apóstolos, Paulo escreveu um texto do Novo Testamento, por causa do conhecimento humano de Paulo, Deus pôde fazer mais coisas através da vida dele, porque ele tinha entradas que Pedro não tinha. Isso não significa que ele era melhor do que Pedro, que Deus ama ele mais do que Pedro, que ele é... Não, não estou falando disso, eu estou falando daquilo que você consegue viver. O seu conhecimento humano determina, inclusive, o tanto que a unção de Deus pode fluir, te levar alto. É simples, vai olhar a história de Daniel, Daniel era perito em inteligência, sabedoria, conhecimento e ciência. Deus pôde usar muito a vida dele. Então, mesmo, mesmo, ainda que eu seja muito, muito fervoroso, que eu tenha muita fé em Deus, existem coisas que se eu não tiver por causa do mundo que nós vivemos, que é dominado pelo inglês, existem cadeiras que tudo que você... Você tem tudo para sentar lá, mas o inglês fala assim, ô querido, desculpa, mas para sentar aqui tem que ser fluente em inglês. E é assim, a gente vive num mundo que é esse mundo, exatamente, isso é o inglês. E se você me permite só fazer um parênteses que me veio um insight aqui enquanto você falava, lembrei que você vai continuar, a minha intenção não é te interromper, mas só fazer um parênteses que você falou sobre a importância, a relevância que as línguas tiveram na vida de Paulo e de fato teve, porque Paulo era hebreu dos hebreus, ele foi criado aos pés de Gamaleão, imagino que ele era quando o fariseu o melhor fariseu, depois o melhor cristão, ele sempre foi exemplar em tudo. E quando eu olho para a 1 Coríntios 13, o mesmo Paulo me diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada vale. Então o que a gente faz tem que ser com amor, tem que ser com intenção. Eu acho que a intenção é uma palavra muito forte e definitiva quando nós estamos falando de sonhos, de metas. Eu tenho até um amigo que ele se parece com você fisicamente, o jeito de falar, a voz, Fabiano Zetel, não sei se você conhece, já ouviu falar dele. Ele foi meu parceiro de Ministério Virtual por muito tempo. Enfim, muito amigo já há de anos. E o Fabiano falou uma coisa para mim uma vez que me marcou muito. Ele falou, Bela, sabe o que mais me impressiona em você? É que você, quando você começa a fazer uma coisa, você é assim, você começou a ser fitness. Aí você quer ser muito fitness. Aí você vai de cabeça, faz, compete, ganha, se destaca, fica conhecido no fitness, faz nutrição, faz mestrado. Aí de repente você virou crente, aí você quer ser muito crente, aí você vai, estuda, faz teologia. Aí eu virei para ele, sabe o que acontece? É porque eu não sou inteligente, eu sou uma pessoa esforçada. Eu acho que a pessoa inteligente, ela não precisa estudar tanto, mas a pessoa que não é inteligente, ela tem que ser esforçada. Mas em tudo a gente tem que ter amor, em tudo a gente tem que ter intenção, em tudo a gente tem que ter vontade, entender o que aquilo vai representar na nossa vida. Porque se você faz uma coisa por fazer, dificilmente você vai longe. Então eu vejo que, você falou isso nos stories esses dias, que existe uma diferença entre as pessoas que se destacam e as pessoas que ficam estagnadas. Esse foi meu parênteses, desculpa, continua. Isso que você falou, você me trouxe à memória, 1 Coríntios 15, 51, que Paulo fala assim, porque sou o menor de todos os apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Todavia, pela graça de Deus, sou o que sou. Mas a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais que todos os outros. Eu acho que isso que você está falando, e eu falei muito para as pessoas, que durante a nossa conversa, você ia soltar frases que iriam explicar, igual tem a frase em inglês que fala, success leaves tracks. O sucesso deixa pista. Ninguém tem sucesso por acidente. Teve uma intenção por trás, proposital, programada, dedicada. E essa frase que você acabou de falar, ela é, eu me lembrei até do Érico Rocha, que fala, eu prefiro 10 mil vezes um mediano esforçado do que um inteligente preguiçoso. Muitas vezes, nosso maior inimigo são algumas aptidões que nós temos que nos dão o direito de não fazer o que outras pessoas são obrigadas a fazer porque não tiveram o pai certo, a mãe. Quando eu falo pai certo, não nasceram num berço de ouro, não tiveram a melhor educação, então ele não tem escolha. Ele tem que ralar. Então, assim, aí eu estou fazendo um parênteses do seu parênteses. Quantas pessoas aqui olham para a Bela Falcone e, né, admiram o sucesso dela, mas se tivesse que vender tudo para ir para os Estados Unidos e dormir no chão, e dormir com cama, com os bad bugs lá que ela falou, os pés cervejos, falaria assim, ah, não. Isso é demais para mim. Quando a gente foi para os Estados Unidos, Bela, que muita gente pensa assim, né, olha, ele foi enviado para os Estados Unidos pela igreja, que coisa linda, mas não é, a igreja não envia uma pessoa para viver turismo religioso. Nós fomos enviados com uma missão e um propósito, e a igreja pagava lá aluguel e alimentação e só. E eu me lembro que teve uma época que eu e a minha esposa tivemos, isso aqui é uma história que ninguém sabe, que eu já lavei banheiro e limpei chão nos Estados Unidos também. Ninguém sabe disso. Por quê? Porque teve um final de semana que o dinheiro acabou, eu não lembro exatamente o que aconteceu, e aquilo, a igreja mandava, pagava o aluguel e a compra de comida. Era missão, não era turismo. E acabou o dinheiro e não tinha comida. E aí eu e a minha esposa fomos lavar banheiro e limpar chão e passamos umas situações, eu fui buscar um dia e ela estava chorando na chuva, que a mulher humilhou, ela acabou com ela, americana. E eu só queria deixar esse parênteses, cuidado para não se dar o direito de não fazer coisas que quem chegou lá fez. Eu achei fenomenal que eu não tinha tido a oportunidade de comentar sobre isso quando você foi contando a sua história, porque eu nunca imaginei na minha vida que você tinha passado por isso. Eu não sei se é para todo mundo, mas eu tinha uma imagem da Bela Falcone completamente contrária. A maioria das pessoas, eu diria, tem essa imagem, sabe por quê? Agora eu volto para uma mesma questão que você falou no início, porque é mais fácil, é mais cômodo você olhar para o outro e pensar, deve ter ganhado herança, isso aí nasceu em berço de ouro, essa daí passou por cima de alguém, alguma coisa errada ela fez, alguma coisa aconteceu. É muito mais confortável para o ser humano olhar para uma vida que foi ganha de bandeja do que enxergar e não só enxergar, porque existe uma diferença entre enxergar e reconhecer o mérito de outras pessoas em seus esforços, na sua perseverança e eu acho que isso é por isso que eu amo o cristianismo, por isso que eu amei, eu fiz agora uma pós-graduação em teologia, eu amei estudar teologia porque o cristianismo ele me traz respostas que eu não encontro em outro lugar. O cristianismo, o que me prova que ainda que Jesus não tenha sido cristão e Deus também não era cristão, mas o que me prova que as doutrinas pertinentes ao cristianismo, não a religião em si, mas as doutrinas cristãs, elas não são doutrinas criadas por homens porque elas não são atraentes porque é a única filosofia, a única doutrina que te manda morrer para viver que fala que se você chorar você vai rir, que se você se humilhar você vai ser exaltado, que você tem que carregar uma cruz pesada, que você tem que vender tudo e é difícil, não é atraente, né? Então, em tese, ela não poderia ter sido criada por homens porque o homem não quer coisas difíceis, homens querem coisas fáceis, coisas de mão beijada, eu acho que a internet veio ainda mais para aguçar esse desejo do homem de ter as coisas fáceis. Às vezes, eu não sei se você percebe isso, Felipe, mas às vezes eu posto uma foto e coloco lá blusa preta de bolinhas na manga da loja da Luluzinha. De onde é a blusa? As pessoas não leem mais, as pessoas não querem ler, as pessoas não olham para a legenda. Eu escrevi na legenda, as pessoas perguntam exatamente o que está ali em letras garrafais. A gente vive num mundo preguiçoso. Então, os que se destacam, eles precisam ter essa diferença que é a intenção, a intensidade, o foco e esse pensamento que você falou hoje nos seus stories que eu achei sensacional. A gente não pode se conformar, se amoldar a este mundo. Nós precisamos ser transformados e renovados na nossa mente todos os dias. Porque as pessoas são diferentes. Perfeito. Perfeito. Inclusive, eu assisti a sua live e a primeira que você fez, eu não sei se você já tinha feito outra. Mas foi a primeira que eu assisti da bela teóloga, pastora, futura pastora, não sei, sobre a transferência de culpa. A culpa é de quem? E eu achei, assim, fenomenal. E eu falei, cara, você deu um banho naquela live. E entrando nesse ponto que você está falando, muita gente fala, olha e fala assim, meu Deus, essa mulher agora virou cristã e já está lá, já virou teóloga, já virou pastora. e como se fosse um dom, Deus pegou a varinha e olhou para a bela e falou, bela vai ser tudo. E não é. Ela acabou de contar aqui atrás que o amigo dela falou para ela por que que ela, quando foi fitness, falou que foi e agora virou cristã e já está fazendo live, já está arrebentando. Por quê? Porque ela falou que ela vive um princípio que está em Colossenses 3,16. Fazer tudo de todo o coração como que para Deus e não para homens. a bela falou o seguinte, quando eu entro num negócio, eu entro com tudo, até o fim, eu não sou rasa, eu não boto um pezinho, ou eu vou, não sei se exatamente assim, mas assim, se eu entrar, eu entrei. Eu sou cristã? Eu sou cristã. Não é para ser a cristã. Não é porque Deus botou a varinha, é porque quando ela entra, ela estuda, ela lê, ela pesquisa, ela vai atrás. Ainda digo mais, bela, quando você falou, você falou tudo, é mais fácil pensar assim. E eu ainda tenho certeza, aposto, que tem gente aqui que quando ouviu você contando o seu começo nos Estados Unidos, falou assim, ah, mas porque naquela época era mais fácil, porque o dólar não era 5 reais, mas é porque não sou quebra. ou seja, a gente insiste em criar um cenário que me impossibilita de alcançar o sucesso, mas depois este mesmo ser humano reclama com Deus que as coisas, o homem do tanque de Bethesda, que Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? O cara não consegue falar, sim, eu quero ser curado. Ele começa a falar, não, você não sabe, você não está entendendo o que acontece na minha vida, você não sabe como é que é na minha situação. Todo ano, quando eu vou pular, alguém vem na minha frente e pula, e Jesus assim, era só falar assim que eu já tinha de curar, você já estava andando, estava nem contando a história deitado mais, mas como Jesus era misericordioso, foi lá e curou o cara mesmo assim, só que o ponto central da história aqui é, é mais fácil eu achar que a Bela Falconial, que a Bela Falconial é por algo que só tem na vida dela, e isso não existe, isso não existe. O que fez a Bela chegar até lá pode ser replicado se tiver esforço, determinação e treinamento. Não é da noite para o dia, são quantos anos que você falou aí, já são muitos, muitos anos de muita dedicação. Porque não adianta o povo, não, vou fazer igual a Bela fez, aí três meses já está assim, ah, mas meus stories ninguém vê, mas não tem engajamento. Meu amigo, são anos e anos fazendo a coisa, mas para encerrar, aquela assim, pode falar. Isso que você falou também, essa questão da dedicação e de romantizar as coisas, as pessoas acham que a dedicação é você ir lá comprar um caderno e um broxurão, o broxurão, essa é antiga, né? Comprar um caderno e um broxurão, uma caneta marca texto, comprar borracha e botar a mesa bonita, gente, dedicação é suor, é renúncia, é dar o sangue, né? É literalmente você sofrer, é um sofrimento. E quando eu olho também para a história do jovem rico, Jesus, o que eu tenho que fazer para te seguir? Me conta, é só como é que andar atrás de você e andar com essa galera, entrar para o clubinho dos santos, que eu estou achando muito legal essa história de ser cristão, está babado isso aqui, como é que é? Não, querido, você tem que simplesmente vender tudo o que você tem. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando não é que você não pode ser rico, não é porque aquele jovem era rico, ele estava proibido de seguir Jesus, não, é porque ele não estava pronto para renunciar o que ele amava. Então, às vezes, você não precisa nem ser rico, mas às vezes você ama demais a rede social, você ama demais o Netflix, você ama demais sair para o rolê, você não quer renunciar a essas coisas para se dedicar àquilo que você quer conquistar na sua vida, então você não vai alcançar. Simples assim, aquele jovem não seguiu Jesus. Jesus falou para ele, você não pode me seguir porque você não vai vender. Ou seja, isso nos ensina justamente o quão apegados nós estamos a tantas coisas triviais na nossa vida e ainda assim a gente continua lá com os olhos na nossa meta, mas a meta está aqui e o esforço está aqui e quer chegar lá com. Perfeito. Bela, eu interpreto a história do jovem rico. Eu vou contar a história do jovem rico como se fosse um coach. O jovem rico contou para Jesus um sonho. Quando Jesus contou para ele o caminho, ele desistiu. E muita gente quer ser fluente, mas quando descobre o preço, desiste. Muita gente quer ser a Bela Falcone, mas quando escuta a história dela, fala assim, ah, não quero mais ser a Bela Falcone, não, está bom. Por isso que o topo não é para todos. Não é e não pode ser. E eu devia, acho que tinha, a última experiência que eu vivi de aluno foi mais ou menos há dois anos atrás. E aí, durante dois anos eu trabalhei assim, insanamente. E eu fui professor, fui empresário. e agora, e eu sou muito parecido com você, inclusive hoje a minha esposa falou isso. A gente foi ao clube, que aqui em Brasília não tem praia inteirada, tem um clube aqui do lado que na pandemia uma criança de quatro anos em casa, eu estava quase morrendo, eu cheguei no clube e falei assim, moço, o que eu faço? Eu quero comprar o clube, qualquer coisa, eu preciso entrar com a minha filha aqui dentro. Eu preciso entrar com a minha filha aqui dentro, senão eu vou morrer, eu vou enlouquecer, você não está entendendo. E aí a gente já se associou ao clube e a gente foi lá, aí a gente brincou com a Isabela e tal e, primeiro, eu quero gravar um vídeo com o Djokovic, então o que eu estou fazendo? Eu estou jogando tênis, porque se eu chegar lá eu não posso passar vergonha, porque eu sou desse, eu sou muito parecido com você. Eu quero chegar lá e eu vou jogar e tipo assim, que ele vai falar, caraca, você joga mesmo? E segundo, nas minhas horas vagas, aí a Isabela estava lá na piscina brincando, achou uma amiguinha lá, ficou, a Jéssica estava cochilando, eu peguei o celular e fui estudar, batida de bola de tênis. Quando a minha esposa acordou, ela olhou e falou assim, você está no clube domingo estudando posição de bater na bola de tênis, mas você, meu Deus do céu, aí ela falou assim, você é o seguinte, se vai para ser fitness, é para ser fitness, se é para ser crente, é para ser crente, se é para aprender tênis, é para aprender tênis nessa bodega. Mas o que isso tem a ver? Na sexta-feira, eu fiz um post que o meu professor me botou para sentar num negócio que se chama Bonsu, sentar não, ficar em pé, um negócio que se chama Bonsu, que você deve conhecer o que é, porque quem está assistindo a gente não sabe, é tipo uma semibola que você bota e ela é meio gelatinosa e é difícil, o desafio é você se equilibrar em cima dela. E eu fiz uma postagem dizendo o seguinte, geralmente, o nosso sonho não tem nada a ver com o caminho que nos leva até ele. E é por isso que as pessoas desistem, porque elas não entendem que o sonho geralmente não tem nada a ver com o caminho que nos leva até lá. Eu quero jogar tênis, mas para eu jogar tênis eu tenho que fazer uma pancada de coisas que não tem nem a ver com bola, nem com raquete, são fundamentos. Igual a Bela Falcone conhece muito bem, porque a minha esposa falou que quando você era bodybuilder, fisiculturista, sei lá, que você competia, que você treinava três vezes por dia. Então, tipo assim, para a Bela chegar lá na competição e fazer as poses que aquela foto que te inspira, por trás daquela foto tem centenas de horas que não são nada bonitas, são horríveis. É preço, é sacrifício. E eu acho que essa é a história do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser igual a Bela Falcone? O que eu faço para ser fluente? O que eu faço para poder ter... eu quero essa foto aqui, igual a da Bela Falcone, eu quero esse corpo. Jesus contou o preço para ele, ele falou, não, obrigado, não quero mais não, tá bom, deixa para lá. E essa é a verdade. Então, a gente tem que decidir o preço que a gente está disposto a pagar, mas é porque o papo está muito bom, que aí um puxa o outro que puxa o outro, mas eu quero terminar a resposta. A gente ia precisar fazer várias lives, você não está entendendo. A fluência aqui, está literal, não é só no English, eu acho que a fluência aqui está rolando num papo que já foi para a teologia, para a sociologia, daqui a pouco vai para a história, para a filosofia. Deixa eu tentar responder a sua segunda pergunta. Eu falo para as pessoas, você é livre para ir tão longe quanto seus recursos, o seu networking, sua competência te permite ou a falta de inglês barra você no meio do caminho. Por quê? Como eu falei para encerrar aquele assunto, o seu networking tem o poder de te levar até um certo nível. Sua competência também, seus recursos, tem algumas coisas na vida que você compra. Algumas, outras não. Algumas coisas você compra, você tem dinheiro, você paga, acabou. Agora, tem um teto, tem um limite e existem algumas posições no mundo de hoje que nem o networking leva, nem a competência, nem recurso. Não adianta ter dinheiro. Tem cadeira que você só vai conseguir sentar se você falar inglês fluentemente. Essa é a realidade do mundo de hoje. Só para tentar fechar a segunda pergunta que você me fez. Eu estou só, escondendo, estou hiding essa live aqui de algum... Eu já bloqueei o Alisson. Gente, apareceu dois malucos aqui falando um monte de coisa. Sempre temos filhotes de filisteu, para perturbar a paz na gente, mas eu já escondi. Já bloqueei, está amarrado. Em nome de Jesus, esse bando de boca suja que apareceu aqui no final, sempre tem, eu não sei de onde vem. Está vendo, gente? Eu acho que esse é o perfil de pessoa, que é isso, é a pessoa que nunca vai sentar nessa cadeira, porque, enfim, whatever. Já bloqueei, gente. Está bloqueado. Mateus 11, 24, Jesus falou assim, veio João Batista, que tomava, comia gafanhoto com mel e vocês chamavam ele, vou falar em palavras simples, de louco, bitolado, fanático. Vem o filho do homem que come e bebe vinho, vocês chamam ele de beberrão. Todavia a sabedoria é justificada pelas suas obras. O que Jesus falou? Vocês criticam tudo. Vocês criticam tudo. Ou seja, a Bela, eu vi que você postou uma foto ontem e aí uma pessoa falou, está magra demais, critica tudo. Não, mas essa roupa está escura demais, essa está muito clara. Não, mas está muito magra. Agora está muito magra, virou defeito agora. Não pode ser muito magro mais. Mesmo que isso tenha a ver com a sua missão, com a sua profissão, com aquilo que você vive, nossa, mas está magra demais. Quem tem que falar se a Bela está magra demais é ela, o marido dela e quem paga o serviço dela. Se essas pessoas estão felizes, dane-se o resto. A verdade é essa. Mas o que Jesus quis dizer em Mateus 11, 24? Vocês conseguem criticar tudo. Tudo. João Batista, meu primo, que vem antes de mim, que era o santo do santo, vocês criticaram ele. De que ele era fanático. Aí vem o eu. Vocês também criticam o filho do homem. Só que Jesus deixa no final a solução. Você quer saber? Sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, esse pessoal que estava falando besteira aí, queridão, mostra teus resultados. Não vem querer criticar os outros. Resultado. Bota resultado na mesa. Se você tiver resultado para botar na mesa... Bela, eu estava falando na igreja semana passada. Eu não sei se você viveu isso, mas eu, assim, eu era o underdog. Aquele que... Underdog em inglês é aquele cara, o improvável. Aquele que você olha e faz esse daqui. Nunca. ninguém me levava a sério. E eu passei muito tempo da minha vida querendo convencer os outros a acreditar nos meus sonhos. E um dia eu entendi que ninguém vai acreditar nos seus sonhos, mas todo mundo vai respeitar seus resultados. então, para de querer que alguém respeite suas opiniões e deixa eles respeitarem seus resultados. E, se não tem resultado, fecha a boca e não fala nada. Porque a sabedoria... O que Jesus quis dizer? Você acha que você tem sabedoria para criticar alguma coisa? Deixa eu ver seus resultados primeiro. Porque a sabedoria não é justificada por argumento bonito. Sabedoria não é justificada porque você consegue entrar... Porque a internet é isso, né? A pessoa vê um story da Bela Falcone em casa, ela acha que ela está dentro da casa da Bela Falcone e pode falar assim... Ah, mas que sofá, querido? Isso que você... Calma, você... A casa é delas. Isso aí, Felipe, é para testar o nosso 70x7. É. É para testar. Faz parte do game, né? Mas tem uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês, que eu não... Eu comentei isso ontem com uma amiga, aliás, anteontem, e eu queria falar aqui nessa live, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu vejo que o seu perfil é muito parecido com o meu. Você é um cara dedicado, um cara que gosta de estudar, um cara que tem... Que conseguiu destravar várias coisas na sua mente que são importantíssimas. E eu me lembro que no início desse ano, né? Na pandemia, porque esse ano voou, a gente já está no final, parece uma loucura, mas enfim, no início do ano, lá em março, quando começou a pandemia, eu perdi três contratos, né? Naquela primeira semana foi anunciada a pandemia. Pá, caíram três contratos. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, será que eu vou perder todos agora? Mas tudo bem, aqueles três contratos eram contratos que estavam relacionados a viagem, passagem, aérea. Então, fazia todo sentido que eles tirassem time de campo, né? Por um momento, mas eu fiquei assustada com aquilo. Falei, o que será agora do mundo, né? Muitas empresas fechando, enfim. E aí, eu orei a Deus naquele dia e falei, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Eu quero que o Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor me coloque num lugar acadêmico. Eu não quero ser uma influenciadora sem conteúdo. eu quero poder usar o meu conteúdo, tudo que eu aprendi, as minhas experiências, as minhas vivências e deixar um legado, trazer isso para as pessoas, trazer isso para o mundo. Essa foi a minha oração em março. Eu quero ocupar um lugar acadêmico, eu quero um dia poder ensinar, eu quero dar aula, não sei em que área, eu quero dar, mas eu quero. E orei, tá. E aí, passou algumas semanas e eu escrevi esse livro que eu postei ontem, eu escrevi ele durante a pandemia, eu estava entrando para o chuveiro, eu já tinha um livro pronto e aí eu senti no coração aquele insight, quase que a voz audível de Deus sai do chuveiro e vai escrever um livro. Eu falei, mas Deus, eu já tenho um livro pronto, eu vou lançar esse livro esse ano, você não vai lançar aquele livro esse ano, esse livro não é hora dele, você vai escrever outro livro. Escrevi, minha mãe está assistindo, ela é prova disso, eu virava madrugadas escrevendo o livro que as coisas fluíam de uma maneira muito louca e aí o livro vai ser lançado e vários projetos legais estão acontecendo, essa live é um desses resultados assim que eu posso perceber. Uma professora da PUC me chamou para dar uma aula virtual na PUC aqui de Minas sobre marketing digital, enfim, gente, falece, então tem muita coisa acontecendo que eu lembrei, eu falei, cara, eu fiz essa oração no começo do ano. Então, quando a gente ora por um propósito que está alinhado com o coração de Deus, não tem como dar errado, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Talvez se eu não tivesse ouvido a voz de Deus naquele momento, eu não vou escrever nada, já tenho um livro pronto, eu não imagino, eu não vou fazer minha pós-graduação, não. Quando eu percebi que a nossa vida está realmente embaixo da poderosa mão de Deus e que a gente está o tempo todo sendo direcionado nas coisas que a gente deve ou não fazer, isso obviamente não justifica a nossa procrastinação de, ah, não vou fazer já que Deus tem aqui os meus dias traçados, não vou fazer, não, a gente precisa fazer, a gente precisa dar o primeiro passo. E no dia que eu conheci o Felipe, eu já acompanhava, eu já estava stalkeando ele há um tempo e eu falei para minha mãe, e falei, mãe, eu acho que você devia fazer o curso do Felipe, sabe por quê? Porque você tem mil anos que você mora na América e você fala sorry, então eu acho que está na hora, filha, é mesmo, mãe, você está assistindo? Então eu vou te falar, olha, você não tem mais desculpas, você vai ser meu testemunho dessa live, mãe, em nome de Jesus, você não me deixa mentir aqui, você vai falar inglês fluente com o Felipe e a gente vai fazer outra live com a minha mãe em inglês. Que tal, Felipe? Uau, desafio aceitíssimo, total, aceitadíssimo, total e absoluto, total e absoluto. Olha só, gente, a gente está chegando ao fim aqui, mas você topa uma outra live numa outra data que for viável para você? Topo, total. Vamos combinar isso? Vamos, vamos. Gente, o Felipe já abriu lista de espera para o curso dele, para a Semana da Liberdade, onde você vai destravar a sua fluência. fala um pouco, Felipe, que eu te pedi para falar no início, acabou que foi convençado e você não falou. Eu quero que você fale agora especificamente do seu curso. É o seguinte, resumidamente, a jornada do inglês é uma reprodução do mesmo cenário que uma criança nativa vive. Então, o que uma criança, vou resumir muito, o que uma criança tem acima de tudo? Ela ouve o tempo inteiro. Então, a jornada do inglês tem 5 mil minutos de áudio, mas ela também assiste muito desenho. O que desenho é? É um ensino divertido entupido de dedução. Então, a jornada do inglês tem 60 horas de videoaulas que não tem tradução, mas elas têm elementos dedutivos, associativos, imagens, gestos, histórias e por aí vai, para que não se use a dedução. Desculpa, a tradução, mas se usa a dedução. Uma coisa que pouca gente entende que é fundamental no desenvolvimento de fluência de uma criança. criança, eu chamo de ouvinte interessado. Nós não exigimos que a criança aumente o nível dela para falar com a gente. Nós nos rebaixamos para entender e decifrar o que ela está falando. Muitos professores erram e traumatizam. Eu tenho certeza que tem muita gente assim na gente que tem trauma porque o professor não se rebaixou para entender ela, mas ridicularizou o inglês dela e exigiu que ela se levantasse. Então, na jornada do inglês a gente tem um ouvinte interessado que é um projeto social lá de Nova York que é em associação com uma ONG do Bill Gates, da Bill Melinda Gates, que tira moradores dos abrigos de Nova York, treina eles, transforma eles em professores online e eles dão aula de conversação para os nossos alunos. É o ouvinte interessado. E, como um adulto, o adulto tem uma característica muito engraçada que é a seguinte, um dos motivos que a criança aprende tanto é que a criança brinca e o adulto não brinca. Ele fala assim, eu estou pagando é para ter aula, não estou pagando para brincar não. Só que o aprendizado, inglês, inglês não é história, não é conhecimento, não é geografia que é conhecimento. Inglês é comunicação. É algo que você vive e se você tentar estudar, você não fala. Se você, eu falo para as pessoas, se você quer ser fluente, jamais estude. Se você estudar, você não vai falar. Por quê? Porque na hora de falar, você vai pensar se o que você estudou está certo ou não. É igual você ficar estudando demais um movimento. Na hora de executar um movimento na academia, você para e fala assim, cara, peraí, como é que era no vídeo? A mão era aqui? Você não faz, você trava. Então, se você estudar demais, você não fala. E como o adulto tem essa peculiaridade, a gente tem coach na jornada. Então, nossos alunos têm sessão de coach. É literalmente uma bolha de imersão reproduzindo o crescimento de uma criança. É sete anos em, sei lá, porque hoje em dia a jornada tem acesso vitalício ilimitado. Então, se a pessoa precisar de sete meses, se ela precisar de dez, de doze, de quinze, é o tempo que ela precisar, é acesso vitalício ilimitado, mas é uma reprodução do cenário de uma criança nativa. E o que aconteceu, que você está falando aí, é que a gente tinha fechado, só que, cara, chega 30 mensagens por dia. Quando é que é a próxima turma? Quando é que é a próxima turma? Quando é que é a próxima turma? A gente ia fazer só em janeiro. A demanda está muito grande, a procura está muito grande. Nós vamos inaugurar a sede da Jornada do Inglês depois de dois anos e sete meses no home office, do online. A gente vai inaugurar, a gente achou, vai montar a sede da Jornada do Inglês e para celebrar esse momento e atender essa demanda, no dia nove de novembro a gente vai abrir um dia de matrículas e no meu Instagram agora tem o link, quem quiser, você cadastra, entra na lista de espera e aí a gente manda todas as informações e quem quiser no dia nove de novembro a gente vai abrir as matrículas. Bacana, parabéns. Olha, que Deus continue te abençoando em tudo que você fizer, onde os seus pés pisarem, que seja bênção, que seja uma terra fértil, que você consiga continuar honrando o nome de Deus acima de tudo, em tudo que você fizer e que as pessoas que passem pela sua vida recebam essa porção de bênção também e consigam chegar em lugares mais altos. É o que eu desejo para cada um de vocês. Eu vi que tem muito aluno seu assistindo, tem outras pessoas que vão se tornar alunos, pessoas que estão interessadas. Não desistam dos sonhos de vocês. Custa tempo, custa esforço, custa renúncia, custa lágrima e suor, mas no final tudo vale a pena. Eu acho que eu sou um case, Felipe é um case e nós estamos aqui para falar para vocês que existe sim total possibilidade. Eu não nasci em berço de ouro, eu não tive as melhores faculdades, assim, né? No sentido, eu não estudei em Harvard, eu não estudei na melhor high school aqui no Brasil, mas o que me diferenciou, o que diferenciou, o Felipe, realmente é a perseverança, a gente não desistir, é você acreditar que independente do que você tem agora, não foca no que você tem, mas no que você quer conquistar. E usa, eu amo essa frase, Felipe, faça o que você puder, com o que você estiver, onde você estiver, é isso, gente. Não tem segredo, a gente tem várias pessoas que eram paupérrimas e que conquistaram, enfim, não que isso seja relevante, bem material, mas eu estou só falando porque às vezes as pessoas usam essas desculpas, né? Mas eu não tenho condições, eu também não tinha, eu não tinha condição de pagar um curso de inglês, eu não tinha condição, mas eu fiz acontecer porque eu queria e aquilo fazia sentido para mim. Então, tudo que eu desejo para você é que você continue sendo essa pessoa incrível, abençoando. Jéssica, um beijo no seu coração se você estiver assistindo, espero poder encontrar vocês pessoalmente quando acabar essa confusão toda de pandemia. Amém. E vamos ter muitas histórias para compartilhar e te espero na parte 2 da live, hein? Tamo junto demais. Cara, é surreal, é um prazer imenso poder fazer essa live com você. Eu deixei para falar no final, né? A gente conhece você desde a época que a minha esposa perdeu um bebê e a gente foi para o buraco. Tudo deu errado na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, Bela, tudo. Era a época, falando, muito engraçado você ter comentado sobre isso, que eu contava moedinha para saber se eu conseguia comprar um café. Eu tinha tanto dinheiro que eu contava moeda para saber se eu conseguiria comprar um café. Eu não tinha um real, literalmente falando. No fundo do fundo do poço e naquela época a gente te assistia e a gente tinha muita inspiração em você e estar onde nós estamos hoje e te conhecer é um grande presente de Deus. É algo assim muito incrível que demonstra a fidelidade, e o poder de Deus e eu também te desejo em dobro tudo o que você desejou e estou à disposição para a live 2, 3, 4, 5, aquilo que Deus quiser que aconteça, vamos fazer. Arrasou, Felipe. Pessoal, obrigado por assistir. Eu vou deixar a live salva, vou deixar o Insta do Felipe também tagueado para vocês seguirem, vai lá no perfil dele, clica no link para vocês já fazerem a inscrição de vocês. Deixei também no link da minha bio, aliás, deixei o link na bio do meu Instagram do desafio Nutrindo Corpo, Mente e Espírito, que é o que eu falei no início da live, eu estou também lançando um desafio bem legal e traz aí todas essas vertentes da existência humana. Eu acho que tem tudo a ver porque eu me formei em nutrição, fiz uma pós em teologia, tenho essa experiência de vida, então estou trazendo um pouquinho do conhecimento de todas essas áreas para colocar isso em prática para ajudar também outras pessoas. hoje eu desejo que o Senhor me capacite para que isso seja feito para a honra e para a glória dele. Querido, um beijo para você, bom final de domingo, pessoal, muito, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.